Ô Vitão, porra meu! Mancada meu! Porra, ficou mal pra mim mano! Porra velho! Por que que você fez isso? Por que que vocês fizeram isso? A gente podia ficar de boa meu! Porra meu! Porra mano! Agora pegou mal pra mim meu! A gente podia deixar isso escondido por mais um tempo meu! Pegou mal pra mim meu! Porra meu! Porra mano! Ficou vacilando mano! Ficou, deixou dando bote ai! Começou a dar bote, eu pego mesmo mano! Entendeu? Vacilou comigo! É daquele jeito moleque! Entendeu moleque doido? É daquele jeito, vacilou comigo! Eu deu bote! Se você der o bote cara! E eu pego mesmo! Tá dando bote? Peguei cara! Peguei! Você vacilou, muda cruel! E é assim mesmo irmão! Pego mesmo! E se vacilar com a outra, eu pego a outra ainda hein! Se você vacilar com a sua outra, eu vou lá e vou pegar ela também hein! Vacila não hein! Todo castigo pra corno é pouco! Tem que aguentar mesmo! Aguenta! Segura a onda ai! Segura a onda ai! Que eu castigo mesmo viu! E Vitão! Fique esperto não que você pode ser o próximo viu! Vacila comigo pra você ver o que eu faço com você! Destrua tua vida igual a destruir a do Windows! Eu acabo com a sua moral! Eu acabo com a sua moral com a rapaziada viu! Baixa tua bola ai viu! Tá bom? Tchau! Tchau!